Aqui quem está falando novamente é o professor Jorge, professor de Química da Frente de Ar de vocês, como vocês já conhecem, né? E hoje nós vamos então para a nossa quarta aula. Na aula passada, na nossa terceira aula, nós falamos sobre semelhanças atômicas. Para quem não assistiu a aula ainda, corre lá, que a aula está gravada, ficou gravada aí no canal do YouTube. E se você ainda não viu, corre lá e veja, que aula bem legal. Legal. Falamos então sobre essas semelhanças atômicas, que elas sempre estarão correlacionadas a quê? A prótons, quantidade de prótons, nêutrons, elétrons, que o átomo pode ter semelhantemente ou não. Então corre lá, que a aula é bem legal, hein, pessoal? E hoje então, vamos falar na nossa quarta aula em relação ao modelo atômico de Bohr, porque a gente vai falar sobre distribuição eletrônica. E não tem como a gente falar sobre distribuição eletrônica sem antes falarmos do modelo atômico de Bohr, que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só projetar a minha tela aqui para vocês, tá? Pronto, consegui projetar, ponho um pouquinho aqui, mas vamos lá então para a nossa quarta aula, pessoal. Falar sobre distribuição eletrônica. Eu sempre gosto de introduzir essa aula falando um pouco em relação a esse novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr, que ele veio depois do modelo de Rutherford. Para quem não lembra qual que é o modelo que Rutherford estabeleceu, o modelo de Rutherford é aquele modelo planetário, aquele modelo também conhecido como átomo nucleado. Ou seja, é um modelo composto pelo quê? Pelo núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, como o próprio nome já diz, né? Onde ficam os elétrons. Só que... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho também a minha tela para vocês. Só que depois desse modelo de Rutherford, os cientistas acabaram direcionando os estudos para a distribuição desses elétrons na atmosfera, porque eles perceberam que aqueles elétrons, que fazem toda a diferença em relação à energia daquele átomo como um todo. Por isso que eles se interessaram em estudar basicamente esses elétrons no novo modelo atômico. E esse modelo atômico, claro, né? Que ele foi construído, baseado nos conhecimentos dos modelos que já existiam anteriormente, que foi pelo Rutherford, pelo Dalton, pelo Tonso, né? Que foi todos aqueles cientistas que nós já vimos nas aulas anteriores. E há muito tempo, os cientistas químicos, né? Eles já sabiam que os compostos de sódio, por exemplo, quando ele era adicionado, ele caía, por exemplo, você ia fazer lá um arroz, uma comida, né? E aquele cloreto de sódio, ele acabava caindo ali no fogo. O que que acontecia? Quando esse elemento, ele caía, ele tinha contato com esse fogo, que é o calor, né? Quando ele tinha contato com esse fogo, eles começavam a formar luz, né? Que são os fótons que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E nesse caso, em 1855, o Robert Bussin verificou que diferentes elementos submetidos a uma chama produziam cores diferentes. Então, ele já viu a partir daí que esses elementos, eles tinham algo diferente em relação à energia, né? Quando eles recebiam essa energia, eles se comportavam de diferentes formas. Então, a partir daí, ele começou, o Bussin, ele começou a verificar essa questão das energias atômicas, dois elementos. E aqui eu trouxe alguns exemplos pra vocês. Deixa eu colocar aqui o Lazy Ponte. Ó, o potássio, quando ele tem contato com o fogo, ele forma essa cor azul. O cobre, ele forma uma cor verde. O sódio, ele forma essa cor aquilada. E o esterôncio, essa cor avermelhada, né? Esse aqui é amarelo, esse aqui é avermelhada. E isso, essa descoberta foi muito interessante. Foram a partir daí que surgiram os fogos de artifício, utilizando diferentes elementos químicos para a produção dessas diferentes cores, né? Então, vamos ver o porquê que há a formação dessas cores. Só que Bussin também, ele percebeu que cada elemento, quando ele tinha contato lá com a chama, ele formava também um diferente espectro. Então, ele acabou descobrindo que cada elemento, ele formava uma gama de luzes diferentes, como a gente pode ver aqui no quadro, ou aqui na projeção, no slide. O sódio, por exemplo, ele forma todas essas cores. O hidrogênio, ele forma essas outras cores. O cálcio, essa outra gama de cores. Então, com isso, conseguiu, baseado nesse... Nesse... Como é que eu posso chamar isso aqui? Nesse espectro de cores, ele conseguiu associar a característica de cada elemento. Ou seja, baseado nesse espectro de cores, ele conseguiu identificar qual tipo de elemento é aquele que está situado ali na nossa amostra, por exemplo. Então, isso foi uma descoberta muito interessante em relação à identificação de elementos químicos na natureza. E, em 1913, o Bohr, ele propôs, então, um novo modelo atômico, relacionando a distribuição dos elétrons na eletrosfera com a sua quantidade de energia. Mas eu já vou deixar bem claro para vocês que Bohr, quando ele fez essa... Ele propôs esse novo modelo atômico, o que é que aconteceu? Ele propôs em relação, em termos de níveis, níveis de energia. A gente vai ver mais para frente que esses elétrons, eles podem ser distribuídos tanto em níveis, quanto também em subníveis de energia que ficam dentro de cada nível. E a gente vai verificar isso mais para frente. Não precisa se preocupar, tá, pessoal? Vamos lá. E, então, Bohr, ele, a partir daquele estudo do novo modelo atômico, ele fez o quê? Ele fez um postulado. E quais são esses postulados? Primeiro, os elétrons descrevem órbitas... Descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Ou seja, é aquele mesmo modelo de Rutherford ainda, né? Está falando que a eletrosfera ali, onde ficam os elétrons, que esses elétrons ficam circulando ali ao redor do núcleo. Beleza? Dois, cada uma dessas órbitas tem energia constante. Órbita estacionária, ou seja, ele está falando ali do nível, cada nível de energia que a gente vai ver também mais para frente. Os elétrons que estão situados em órbitas mais afastadas do núcleo apresentarão maior quantidade de energia. Eu vou mostrar daqui a pouco uma imagem para vocês, para vocês entenderem melhor, tá? Ou seja, aqui eu tenho... O que ele está querendo dizer? Ele tem aqui o núcleo dele e tem várias camadas, né, que ele chama, então, de órbitas, que são os níveis de energia. Então, o que ele quer dizer nesse segundo postulado é que quanto mais distante for essa órbita, mais distante esses elétrons tiverem do núcleo, mais energético eles vão ser. Tanto os elétrons, quanto os níveis, também como os subníveis. A gente vai... Na aula a gente vai conversando melhor, se você não entendeu ainda, não se preocupe ainda, tá? A gente vai chegar lá. Terceiro, então. Quando um elétron absorve certa quantidade de energia, salta para uma órbita mais energética, mais energética. Quando ele retorna à sua órbita original, libera a mesma quantidade de energia, a mesma quantidade de energia que ele recebeu para pular para a próxima órbita, né? E quando ele volta, ele libera essa mesma quantidade de energia em forma de ondas eletromagnéticas, que no caso são os fótons, as luzes. A gente vai falar isso mais de novo para frente, vai ficar bem fixado, bem fixo na cabeça de vocês, tá? Essas órbitas, ou seja, as camadas, os níveis, foram denominados níveis de energia. Hoje são conhecidos sete níveis de energia, ou camadas, denominadas K, L, M, N, O, P, Q. Só que eu já vou deixar claro para vocês também uma outra dica, que todos os elementos que existem na tabela periódica, os elétrons situados ali na eletrosféria de todos esses elementos da tabela periódica lá descritos, todos esses elétrons, eles vão alcançar o máximo de energia aqui, do nível Q, que é o nível sete. Essas camadas aqui também, denominadas por essas letras, elas podem também ser denominadas por números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7. Aí sempre tem os alunos que perguntam, né? Professor, essa é o máximo, é o nível de energia mais elevado? Até onde a gente conhece, sim, os elementos que existem ali na natureza, sim. Mas sabemos que existem cientistas, químicos, que fizeram experiências em laboratório e descobriram, fizeram, né? Como é que eu posso dizer? Não é que eles descobriram, eles submeteram determinados elementos a condições especiais e esses elementos, nessas condições especiais, eles formaram um outro tipo, um outro elemento que tinham elétrons acima desse nível Q. Só que esses são mais elementos obtidos em laboratório ou até mesmo que não tem estabilidade alguma, né? Por isso que eles não existem. Ou mesmo elementos teóricos. Mas, como a gente sabe, né? Na natureza, a gente ainda pode se sorprender muito. Porque tem muitas coisas que a gente não conhece. Mas até então, hoje, até hoje, nessa minha aula, não existe nenhum elemento químico que tenha elétrons acima desse nível aqui energético, beleza? Tá, agora sim, explicando tudo que já foi falado nesse postulado que a gente leu agora, aqui está a representação, então, desse elemento, desse átomo, né? Se vocês perceberem, esse átomo aqui, ele é muito semelhante ao átomo de Rutherford, que é o quê? Composto pelo núcleo e pela eletrosfera, onde ficam o quê? Os elétrons. Só que, quando a gente fala de modelo atômico de Bohr, a gente está se referindo apenas a nível de energia, a energia de cada elétron, dos elétrons que compõem a eletrosfera. já fica bem claro para vocês. Falou de Bohr, está falando de energia dos elétrons, beleza? Aí, aqui, ele colocou aqui a representação desse átomo, onde ele terá o quê? As camadas ou os níveis energéticos, K, L, M, N e assim por diante. E aqui, ele colocou a ordem crescente de energia, ou seja, essas camadas aqui, esses níveis, quanto mais distante do núcleo mais energético, esses elétrons, esses níveis, vão ser. É o que ele está querendo dizer aqui nessa imagem. E podem ser também representados os níveis por esses números aqui. E o que ele falou lá em um dos postulados dele? Ele falou que quando esses elétrons aqui, eles recebem uma determinada energia, esses átomos, esses elétrons, desculpa, eles tendem a saltar para níveis, já que ele está recebendo energia, ele está ficando mais energético, ele salta para uma energia, para um nível, para uma camada mais energética também para poder equivaler, equiparar essa energia. Então, elétron mais energético vai pular, então, vai saltar para o subnível mais energético. E é o que ele mostra aqui. Só que o que acontece? depois que esses elétrons eles recebem essa energia, eles saltam para o próximo nível, só que eles voltam logo em seguida, porque não existe ali níveis ou subníveis que fiquem vagos, então ele recebe essa energia, salta para o próximo nível e em seguida ele já volta. Só que quando ele volta, a energia que ele ganhou aqui, para saltar para o nível mais energético, ele vai devolver para o ambiente e quando ele devolve essa energia para o ambiente, ele vai voltar em ele vai voltar em forma de luz, que são o que? Os fótons, né? Aqui como mostro, e em um mesmo elétron ele também pode formar uma variedade de cores, dependendo do tanto de níveis que ele saltar ou não. uma coisa bem interessante que esses, depois disso, que foi descoberto toda essa dinâmica dos elétrons em relação à energia, o que aconteceu? O ser humano, como ele vem criativo, ele pegou esses elementos e foi aplicando em várias, procurando várias aplicações, e uma delas foi as luzes neons, com diferentes cores, como a gente conhece bastante. Que nada mais é a mesma coisa de uma luz normal, só que com isso a única diferença que eles utilizam é diferentes elementos que produzem diferentes cores, formando então as luzes neons. só que depois que Bohr ele fez esse estudo em relação aos as energias em termos de níveis, vieram outros cientistas e se eles se interessaram bastante por esse estudo de Bohr. E aí no ano de 1916 veio quem? Veio esse Summerfield que ele percebeu que essa luz, essa energia, essas raias que eram obtidas por Bohr eram na verdade um conjunto de raias mais finas e supôs o que? Supôs então que os níveis de energia estariam divididos em regiões ainda menores. Então Summerfield ele acabou denominando essas regiões menores de subníveis de energia. Então só recapitulando o Bohr ele descobriu descreveu então os elétrons em relação aos níveis nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou seja K, L, M, N, O, P e Q aí veio o Summerfield e fez um outro estudo e descobriu que existiam os subníveis e esses subníveis eles estariam onde? Estariam dentro de cada nível ou seja cada nível desse descoberto por Bohr ainda dentro deles ainda teriam os subníveis e quais são esses subníveis? Subnível S P D e F e Summerfield também acabou classificando esses subníveis em termos de energia também e o que ele ele acabou estabelecendo estabeleceu então que S era o subnível menos energético que P que era menos energético que D que era menos energético que F beleza? Então já fica gravado aí na cabeça de vocês e uma coisa também que uma curiosidade que geralmente não é falada nas aulas por exemplo o subnível S ele tem pode ter até no máximo dois elétrons ali dentro dele só que nós temos que lembrar que ambos elétrons eles têm a mesma quantidade de energia e é isso que aqui fala em relação aos elétrons em relação ao subnível e esses elétrons eles se distribuem pela eletrosfera ocupando o subnível de menor energia disponível ou seja aquilo que eu falei nunca eu vou ter ali vamos supor eu tenho um átomo aqui está o núcleo deixa eu ver se fica fácil para ver aqui eu tenho o núcleo e aqui eu tenho as camadas certo? não existe nenhum átomo onde eu vou ter o meu nível S aqui ou desculpa o meu nível 1 ou K minha camada K que tenha elétrons aqui e a próxima não tenha e a próxima tenha eles não intercalam essa questão de ocupação de elétrons então obrigatoriamente se eu tenho o elétron aqui o próximo elétron que esse esse elemento esse átomo vier a receber o próximo elétron já vai para a próxima camada ou se aqui ainda tiver espaço ele vai entrar nela ele nunca vai saltar entre essas camadas nunca terão camadas não preenchidas então por isso que fala aqui os elétrons se distribuem pela eletrosfera ocupando o subnível de menor energia disponível ou seja aqueles que estão mais próximos do núcleo aí depois de todo aquele estudo de Bohr depois que descobriu os níveis de energia que os elétrons podiam estar vem então Summerfield e classificou esses elétrons em relação aos subníveis e depois contudo vem um outro cientista chamado então Linus Pauling e o que que Linus Pauling fez? Onde que entra a importância dele? Ele pegou todo aquele conhecimento estabelecido lá por Bohr por por Summerfield o que que ele fez? Ele colocou ele organizou todas as descobertas todas essas teorias e criou então uma forma de organizar que até então era muito difícil estabelecer a ordem de energia em relação aos elétrons onde que ia entrar o meu elétron agora se eu fosse classificar em termos de energia tem 56 elétrons naquele naquele meu naquele meu elemento naquele meu átomo e como é que eu vou classificar em termos de energia cada elétron desse? então veio o Linus Pauling justamente pra isso pra organizar esses elétrons em relação a energia de cada um e ele criou então o que a gente conhece hoje como o diagrama de Linus Pauling que ele classifica como ele primeiro aqui a gente vai aprender a fazer pessoal daqui a pouco eu vou fazer com vocês pra vocês verificarem que não é difícil fazer a montagem desse diagrama de Linus Pauling tá bom? aqui ele classificou então ele colocou aqui em linha horizontal ele colocou os níveis que são quem? o K, L, M, N, O, P, Q que foi descoberto lá por bola só pra lembrar e depois em cada nível desse aqui ele descobriu ele descobriu não ele colocou em linhas mesmo a quantidade de de subníveis que tinha cada nível desse por exemplo aqui no nível K nós temos um subnível no nível L nós temos dois subníveis e assim por diante só que a gente vai ver como é que ele definiu isso tá gente? eu vou fazer até com vocês agora deixa eu colocar aqui numa deixa eu só abrir aqui pra colocar numa folha em branco tá? ó, vamos lá chegamos aqui então na nossa folha em branco deixa eu colocar aqui uma canetinha nossa então lá o que que Bohr diz? Bohr diz que os elétrons eles podem ser distribuídos em níveis ou subnível ou níveis níveis de energia ou camadas que ele chama também né? quais são elas? K L M N O P Q Q maiúsculo aqui, tá? que pode ser também nível 1 2 3 4 5 6 e 7 só que uma coisa que eu vou falar pra vocês que é mais ou menos decoreba mesmo mas que se vocês conseguirem decorar quantos elétrons cabem em cada nível e quantos elétrons cabem em cada subnível vocês vão conseguir desenhar o diagrama de Linus Pauli com facilidade não precisa nem ficar decorando a única coisa que precisa decorar é isso aqui mesmo então o que nós sabemos que no nível na camada K cabem no máximo 2 elétrons que é a quantidade de elétrons tá? no nível L cabe no máximo 10 desculpa 8 8 elétrons na camada M cabe no máximo 18 elétrons na N 32 na camada O cabe no máximo 32 elétrons na camada P no nível P cabe no máximo 18 elétrons e no que 8 elétrons então é isso que vocês tem que decorar 2 8 18 32 32 18 e 8 em relação ao que? aos níveis de energia beleza pessoal? agora vamos falar um pouco sobre os subníveis de energia quais são os subníveis de energia que foi Summerfield lá que propôs né? é S P D e F S P D e F e agora vamos verificar qual que é a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada subnível no subnível S cabe no máximo 2 elétrons no subnível P cabe no máximo 6 elétrons no subnível D deixa eu botar aqui sub S não lembro também F mas acho que dá pra entender né pessoal? no subnível D cabem no máximo 10 elétrons e no subnível F cabem no máximo 14 elétrons então se nós soubermos apenas decorarmos apenas essas informações nós conseguiremos desenhar o diagrama de Linus Pauli sem nenhuma dificuldade então vamos lá vocês lembram que o Linus Pauli ele coloca aqui em relação em colunas né vamos falar assim na vertical ele vai organizar o diagrama dele em relação aos níveis então vamos lá então quais são os níveis K L M N O P I Q beleza que são a mesma coisa que o K que são os níveis 1 2 3 4 5 6 e 7 agora vamos correlacionar esses níveis aqui com os subníveis esses níveis com os subníveis esse aqui vocês vão ver que é bem tranquilo no nível K aqui na minha camada K nesse nível cabem no máximo 2 elétrons então se eu for colocar a quantidade de subníveis que vão caber aqui dentro nós podemos ver que vai caber no máximo esse S aqui que já tem um limite de 2 elétrons então eu posso dizer que nesse nível aqui eu vou ter apenas um subnível que é o S que é 1 S aqui nesse segundo subnível aqui ou nesse nível que é o nível o nível L ele cabe no máximo 8 elétrons que é o que? 2 mais 6 então ele vai ter no máximo 2 subníveis aqui que vai ser o 2 S e o 2 P agora vamos aqui para o terceiro nível no terceiro nível cabem no máximo 18 elétrons que são quais então? 2 mais 6 8 mais 10 18 então cabem nesse nível até 3 subníveis 3 subníveis 3 S 3 P e o 3 D agora vamos aqui para o outro nível que é o nível N cabe no máximo 32 que é a soma desse seguito de 1 a soma de 2 mais 6 mais 10 mais 14 é igual a 32 então eu tenho que nesse nível N eu posso ter a presença de até 4 subníveis que são quais? 4 S 4 P 4 D e por último o 4 L a mesma coisa a mesma coisa para esse nível O aqui mesma coisa se cabem até 32 elétrons e a soma desses elétrons é igual a 32 então nesse meu nível O caberão no máximo até 4 subníveis também seria o 5 S o 5 P o 5 D e o 5 E já aqui a gente começa a verificar que há diminuição da quantidade máxima de elétrons que esse nível pode suportar então no nível P cabe no máximo 18 elétrons a gente vai cair aqui 6 mais 2 mais 10 igual a 18 então cabem no máximo 3 subníveis que são quais? 6 S 6 P 6 D que são os 3 e por último o nível Q que cabem até 8 elétrons então vai caber apenas pode caber apenas esses dois subníveis que são o S e o P seriam então o 7 S e o 7 P só que Linus Pauli deixa eu voltar aqui para vocês verificarem Linus Pauli o que ele faz? ele além dele fazer essa organização uma característica dessa organização dele é se vocês verificarem aqui são essas setinhas aqui tá vendo? ó com a seta pra cá aí aqui passa por fora e aqui passa por dentro novamente passa por fora e novamente passa por dentro por fora e por dentro e assim por diante ó se vocês forem verificar ele fez essa 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 seta justamente para classificar os subníveis em relação a energia ou seja seguindo esse caminho quanto mais distante ele for mais energético vai ser esse meu subnível e dessa forma que a gente vai conseguir fazer a nossa distribuição eletrônica em relação aos subníveis ou seja se eu tenho por exemplo aqui um vamos pegar aqui um bem fácil né o carbono o carbono ele tem um número atômico igual a 6 certo? deixa eu só verificar aqui é isso mesmo o carbono ele tem um número atômico que é representado lá pela letra Z né igual a 6 ou seja e o carbono que a gente viu na aula passada né se ele estiver em um estado fundamental ou seja não tiver nem carga positiva nem carga negativa o número de prótons e elétrons serão iguais porque ele não vai ter carga nem positiva nem negativa né então ele está neutro então ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas ou seja se ele tem um número atômico igual a 6 ele tem a quantidade de prótons igual a 6 e consequentemente ele vai ter o número de elétrons igual a 6 também então a gente está falando de elétrons né então vamos fazer a distribuição aqui desses elétrons do carbono ele faz a distribuição o Linus Pauli de acordo com a energia de cada subnível então vamos lá vamos começar daqui a gente sempre começa de cima primeira, segunda, terceira terceira, seta vamos acompanhar então isso aqui a gente sempre vem acompanhando nessa ordem assim como se fosse um caminho percorrido mesmo então vamos percorrer primeiro essa seta aqui ele vai passar então por um S né então um S um S ele cabe no máximo até dois elétrons né que a gente já viu aqui nesse caminho já não tem mais deixa eu colocar aqui o meu laser nesse caminho aqui que a gente percorreu já não tem mais nenhum subnível nele então vamos passar para a próxima linha a segunda linha aqui vindo nessa segunda linha percorrendo esse caminho nós vamos então encontrar o subnível 2S então no subnível 2S que será o próximo subnível cabem no máximo dois elétrons também só que ainda falta o que? faltam dois elétrons daqui né para completar seis porque depois no final a gente vai somar todos esses elétrons aqui tá pessoal? então nesse subnível aqui nessa nesse caminho nessa segunda nessa segunda seta já não temos mais nenhum subnível disponível vamos aqui para a terceira terceira seta seguindo então nessa terceira seta nós deparamos então com o primeiro subnível aqui que é o 2P agora atenção no subnível no subnível 2P no subnível P cabem até seis elétrons só que quantos elétrons que faltam para completarem seis? faltam só dois né então o que quer dizer então o que quer dizer nesse subnível cabem até seis elétrons mas isso não significa que esse subnível ele vai ter seis elétrons ele pode ter um dois três quatro cinco ou seis então eu chamo a atenção de vocês para isso porque tem alunos que na hora de fazer a distribuição eletrônica acham que sempre vai ter a quantidade máxima então não vai então essa aqui é a distribuição eletrônica para o o elemento carbono em relação aos elétrons no estado fundamental aqui o que ele fala em relação a a a energia seguindo aquela seta mesmo que a gente viu né então ele vai se deparar com isso aqui em relação aos subníveis um S vai ser menos energético que dois S então aqui é a mesma coisa que eu falei quanto mais longe ele for percorrendo quanto mais longe esse câmbio percorrido maior vai ser essa energia desse maior vai ser a energia desse desse subnível é o que ele está querendo dizer aqui aí que eu já falei para vocês a quantidade máxima que cada subnível desse suporta de elétrons a quantidade máxima de elétrons que cada subnível desse suporta aí ele fala aqui também que eu também já falei para vocês que esses subníveis acima do do F eu falei dos níveis né mas se tratando dois subníveis também existem mas são apenas teóricos tá aí aqui uma representação então desse dessa distribuição eletrônica como a gente correlaciona com os subníveis como o átomo tem o número de prótons que é igual ao atômico é igual ao número de elétrons só que a gente tem que lembrar que esse eu vou ter a quantidade de elétrons igual a quantidade de prótons quando esse elemento ele for neutro ele não tiver nem carga positiva nem negativa nem positiva ou seja ele nem ganhou nem perdeu elétrons então toda vez que eu tiver repetindo toda vez que eu tiver um elemento neutro no estado fundamental que a gente chama ele vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons então conhecendo o número atômico de cada elemento desse nós podemos fazer a distribuição dos elétrons em relação aos subníveis utilizando então o que? o diagrama de Linus Pab que a gente já aprendeu até a desenhar né façam na casa de vocês aí mesmo pessoal peguem os dados depois depois que vocês assistirem a parte de construção do diagrama de Linus Pauli peguem o papel e faz mesmo pra vocês fixarem na mente de vocês aí que ele pega aqui ó aqui é aquela representação que nós temos então do átomo né onde aqui teremos o número atômico que vai esse número atômico vai dizer quantos elétrons eu tenho nesse átomo e aqui ó é a quantidade de elétrons que eu tenho ele fez a distribuição aqui eletrônica né baseado lá na distribuição de Linus Pauli como vocês podem ver aqui ó o primeiro o primeiro subnívo que ele se depara é o 1S só que o 1S suporta no máximo até 2 elétrons mais o hidrogênio tem apenas 1 né então fica 1 aqui então a distribuição eletrônica do hidrogênio é essa aqui onde só que algumas coisas são muito legais que eu vou falar eu não vou falar muito nessa aula eu vou falar mais quando eu for falar de tabela periódica que com esses dados aqui ó da distribuição eletrônica em relação aos níveis e aos subníveis a gente consegue fazer a localização precisa numa tabela periódica então aqui ó o que significa esse 1 na frente vocês lembram que são os níveis que é a camada e aqui então vai vai o S que vai ser o meu subnível então com isso mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que a gente consegue fazer a localização desse átomo em relação à distribuição eletrônica na tabela periódica um outro exemplo aqui dado é o magnésio o magnésio pessoal ele tem um número atômico igual a 12 e ele está no estado fundamental ou seja ele tem 12 elétrons então eu preciso fazer a distribuição desses 12 elétrons na minha camada aqui em relação aos subníveis de energia então vamos lá pegando o primeiro subnívo que é o 1S 1S2 aqui ele já separa aqui em relação aí depois vem o 2S2 depois vem o que? o 3S2 e por último eu vou fazer aqui conforme pra não ficar confuso eu vou fazer conforme ao diagrama de Nuspaio eu fiz aqui uma colinha que eu fiz a construção antes né vamos lá se eu fosse pegar aqui e fazer a distribuição como é que ela seria? seria 1S2 o próximo 2S2 aí pula pra próxima linha seria o 2P6 e o próximo então seria o 3S2 que ficou na sequência a mesma sequência que isso aqui né mas eu sempre aconselho vocês a fazerem a distribuição eletrônica conforme o diagrama de Nuspauli mesmo porque sempre o último subnível que você descrever no caso aqui o 3S ele vai ser sempre o mais energético porque tem questões que ela pergunta onde se encontra o elétron mais energético daquele átomo então é importante qual que é o subnível né mais energético daquela distribuição eletrônica daquele átomo então é importante que vocês façam essa distribuição sempre de acordo com o diagrama de Nuspauli não adianta de pegar a sequência lá daqueles subníveis e começar a fazer a distribuição porque tem elementos que tem uma quantidade de elétrons muito grande e quando você for fazer a distribuição desses elétrons naqueles subníveis vai acabar dando errado tá pessoal então a dica que eu dou pra vocês façam tenham paciência construam o diagrama de Nuspauli e façam a distribuição eletrônica baseado nesse diagrama de Nuspauli então fazendo aqui a distribuição isso vai significar o que que nesse subnível aqui que é a camada K que é o primeiro ele vai ter dois elétrons aqui ele já fez a junção como esse número da frente ele vai me indicar o nível aqui ele já faz então o que a soma desses elétrons pra indicar a quantidade de elétrons que tem em relação a cada subnível e também em relação ao nível que é a camada no caso aqui a soma igual a 8 e esse por último aqui o terceiro nível que nesse subnível 3S terão 2 elétrons que será o nível 3 chamado também de camada M que terá a quantidade de 2 elétrons por isso que em algumas tabelas periódicas vocês vão ver a distribuição assim 2 8 e 2 isso vai significar a distribuição eletrônica em relação aos níveis de energia que é a soma aqui por exemplo dos elétrons nos subníveis aqui uma curiosidade que eu trouxe para vocês para quando a gente for falar então de localização de elementos em relação a distribuição eletrônica é que todos os elementos aqui que terminados em S eles farão parte eles estarão localizados nessa parte da tabela periódica eu não vou falar ainda da classificação deles para não ficar muito conteúdo todos os elementos que são que terminam com o subnível de energia mais energético D eles estarão localizados aqui nessa parte da tabela periódica os que terminam com P estarão localizados por aqui e os que terminam com o subnível mais energético em F estarão por aqui nessa tabela periódica quando a gente falar de tabela periódica eu vou falar a classificação de cada de cada como é que ele classifica como é que ele ele divide a tabela periódica em relação a esses elementos em relação a característica deles então pessoal eu acho que eu falei demais hoje a aula de hoje então era em relação a distribuição eletrônica espero que eu tenha conseguido passar para vocês a questão da como que fizeram a classificação como que fizeram toda essa organização para chegar a essa distribuição eletrônica espero que vocês tenham conseguido aprender também a desenhar o diagrama de Linus Paul que é importantíssimo quando se trata de distribuição eletrônica não tem como você fazer distribuição eletrônica sem ter esse diagrama eu vou confessar bem para vocês que eu mesmo não consigo não decoro eu não gosto de decorar então tudo que eu puder assim associar alguma coisa aprender de forma mais fácil eu vou fazer porque a minha memória é péssima e eu gosto mesmo de fazer associações para poder lembrar depois então a aula de hoje era isso pessoal muito obrigado então pela atenção de vocês e a gente se vê então na próxima semana um grande abraço e qualquer coisa pessoal entra em contato comigo tá bom muito obrigado e até logo tchau 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 tchau